Aqui vai água e fogo, ferro e fumaça A terra treme quando ela passar Água, água e fogo, ferro, pedra e fumaça A terra treme quando ela passar Sinto livre de ser e fazer acontecer o nosso amor Quero aprender e cultivar essa vida Sinto livre de ser e fazer acontecer o nosso amor Um novo dia nasceu e com ele um novo tempo Sem coleiras, sem promessas, apenas belos sentimentos Um novo dia nasceu e com ele um novo tempo Quem se prende ao passado morre, eu aprecio o movimento Aqui vai água e fogo, ferro e fumaça Sinto livre de ser e fazer acontecer o nosso amor Quero aprender e cultivar Sinto livre de ser e fazer acontecer o nosso amor Seu amor Você está livre E aí E aí E aí E aí E aí Jeito livre de ser e fazer acontecer o nosso amor Quero aprender e cultivar essa vinhosa Segurinho de ser e acontecer o nosso amor Parei cantar Segurinho de ser e acontecer o nosso amor Segurinho de ser e acontecer o nosso amor